Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, galera, tamo de volta com a nossa série de Days Gone, episódio 44, eu acho, se eu não me perdi ainda. E hoje, galera, a gente vai já seguir na missão aqui, que já tá até marcada, pra resgatar o Taylor. Eu já estive melhor, parece que ele encontrou uns caras aí, seguiu os malucos até o acampamento dele e parece que ele tá em apuros. Vamos ver se a gente consegue achar ele, vamos ganhar pontos pra Ilha Wizard, mas temos também a missão da Sarah, aquela que é sílica, que eu não faço ideia do que é, a gente vai procurar. E vamos ver se dá pra fazer tudo no vídeo de hoje, né? Se der, já sabe, né mano? Aí deu boa. Mas eu acho difícil, porque o jogo sempre faz a gente dar uns rolê e no fim dá tudo errado, ou pelo menos não o que a gente planejou. De qualquer maneira, você que curte a nossa série de Days Gone, já deixa aquele like maroto aí embaixo. Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Ativa o sininho aí embaixo pra não perder nenhuma notificação. Siga nas redes sociais que você não perde nenhum vídeo e nenhuma live que hoje, galera, Neste momento que você está assistindo a este vídeo, eu e Dracola estamos jogando a nova DLC que lançou pro Dead by Daylight e saiu o novo Killer. Sabe o filme Pânico? Aquele cara do Scarface lá, aquela cara branca com a boca aberta. Então, lançou o assassino do Pânico lá, a gente vai tentar matar... Matar não, né? Ele vai tentar matar a gente, a gente vai tentar sobreviver. E eu estou ao vivo agora, galera, em três plataformas ao mesmo tempo, mas lendo o chat no StreamCraft, tá? Tem os links aí no primeiro comentário, você pode assistir aonde você quiser. Na Twitch, no Facebook ou no StreamCraft, mas eu estou lendo o chat do StreamCraft. É um teste aí, vamos ver se rola. Beleza? Então partiu, falei demais já. Vamos embora que o rolê é longo, velho. Vamos seguir o trajeto. Apesar de estar mandando subir, eu acho que por baixo era mais rápido, não? Ah, não, está mandando ir por baixo. GG. Estou com munição no esquema, estou com a arminha nova que a gente pegou, né? A M4 que eu queria, inclusive, comprar lá em Hot Springs. Ela está com a gente, está com a gente, só que eu não posso perdê-la, né? Não posso deixar, não dá para guardar, não dá nada. Se eu trocar, eu não consigo ela de volta. Mas pelo menos é uma arma nível 4, se eu não me engano. E eu tenho que tomar também cuidado com o taco. Esse taco que a gente está, a gente não tem a receita dele ainda. E eu gostei, essa massa, né? Com o taco de beisebol, eu achei ela muito mais forte do que o machado de taco. Então partiu. Vamos pegar uma velô agora. Não sei como a gente está de madeira. Caramba, é muito longe, né? Você sai aqui e ainda tem o portão ali na frente. E está saindo, galera. Está saindo da jaula o monstro. Novidades logo, logo, mano. Estou bolando uns conteúdos da hora. Vai sair uma atualização nova do GTA V. Então eu fiz, ontem eu não fiz live porque eu fiz um backup de todos os arquivos do meu GTA Zombies. Porque vai voltar. Mano, eu estou muito empolgado com umas novidades que eu tenho que falar para vocês. Mas ainda não posso. Estou aqui. Fala sério, né? Eu sei que a gente tem muito para conversar. É verdade. Ó, ó, ó. Este é um canal privado. Dick? Ok. Eu queria te dizer que eu falei sério sobre... Sobre você ter ficado aqui para ajudar. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu sei que eu não posso... Filha da mãe... Quase mesmo. Pensei que ia morrer. Cadê a Atalaya que estava aqui? Eu poderia ir. Se eu for embora, eles vão me obrigar a devolver esse boné da hora. Então, eu estou começando a gostar desse boné. Tipo, na real. Imagino. Ok. Eu preciso voltar ao trabalho. Tem uma horda lá em cima. Ok. Guarda umas proteínas virais para mim. Vou dar por aí. Abre o apetite. Vou fazer isso. Desligo. Eu nem perstei atenção no que ela está falando, tá ligado? Ai, velha da mãe! Já chegou aqui, velho! Sai fora, maldito. Vai tomar, ó. Vai tomar no coco. Pimba. Beleza. É você. Pimba. Pimba. Toma. Meu taco tem que arrumar já, hein? Pegar a carninha. Vambora. Nem chegou a tirar vida. Vocês viram que eu estou com essa coisa agora? Uma habilidade nova. Eu nem sei o que a Sarah falou. Vocês devem ter prestado atenção. Ah, não. Está cheio já. Vambora, vambora, vambora. Eu ia parar, mas já está cheio ali. Pegar madeira. Vamos para a missão, mano. Vamos para a missão gastando combustível aqui. Mas pegamos mais uma carnezinha de... De... Puma. Lobão. Lobinho. Lobinho padrão, né? Capitão Corey. Aqui é o cabo, Russell. Responda. Recuar. Caraca. Anda. Ih, deu ruim. Vocês ouviram ele. Recuar. Recuar. Deu ruim, deu ruim. Senhor, a gente estava buscando suprimentos, tentando chegar a Shemult. E temos de cara qual maior horta que você já viu. Caralho. Anda logo, porra. Anda. Vocês ouviram o cabo. Cabo, me escuta com atenção. Tira seus homens daí. Não estamos prontos para combate, entendido? Sim, senhor. Não precisa dizer duas vezes. Desligo. Anda logo. Vai, vamos. Estão treinando. Vai, vai, vai. Olha esse meio que eu estou me enfiando. Prenético. Saqueadores encarando frenéticos? É, manda ver, galera. Puta merda, mano. Vai neles, vai neles, ursão. Cabo Zanjian está aí. Preciso que se apresente no centro de comando quando possível. Quando possível. Porque agora eu ia tretar com os caras aqui, mas sem chance. Desligo. Só vou embora. Sem chance. Está louco? Tem tudo ali, mano. Essa área é sinistra, mano. E aí, maluquinho? Malandro. Muito sinistra, muito sinistra. Chegamos, chegamos. Vamos ver qual é que é da missão. Pô, acabou meu café, velho. Ai, nesses loads, um golinho de escapé. Vamos lá. Não desista isso. A gente não terminou. Diz pra gente onde fica o acampamento. E talvez a gente te deixe vivo. E pegar o maluco. Derruba ele. Acho que ele não está ouvindo a gente. Vamos ver se a gente resolve isso. Você vai morrer. Não vou falar merda nenhuma. Manda, lomos. Corta ele. Pera, pera, pera. Consegue, meu filho. Tira ele da minha frente. Tira, irmão. O que você acha? Talvez a gente entregue isso no acampamento militar. Ganhar créditos. É, foi uma piada boa, né? Orelhas de frenético valem uma grana. E de humano? Aguenta aí que nós vamos arregaçar esses malucos. Primeiro já vamos, né? Marcar todo mundo. Tá, só vejo esses. Não, tem mais um ali. Fazer tudo o que eu puder aqui, mano. Pra gente tretar bonito. Beleza. Bom, o esquema aqui, ó. Já é jogar uma pedrona aqui pra puxar esse cara pra cá, ó. Entendeu? Já puxa esse cara, ó. Limba. Ok. Ok. Aquele cara ali, ó. A gente já puxa ele pra cá, ó. Vamos fazer o que der pra fazer daqui de cima, já. Pega aqui, ó. Pimba. Aquele ali, ó. Jogar ali, ó. Cola ali, cola ali. Cola na grade. Parou, a gente... Pimba. Beleza. Ih, vou arregaçar assim mesmo, mano, ó. Vamos mandar o outro já ver o corpo ali, ó. Vem ver o corpo do seu amigo. Ver se não tem ninguém atrás de mim. Cola aí, cola aí, cola aí. Ó. Pimba. Errei. Anda, anda, anda. Ah, e aí tá na Disney. Ok, agora sim. Pô, não pega, velho. Pegou. Tá, os caras vão ser chamados a atenção agora, então vamos pra treta, né? Tem o silenciador. Beleza. Cai pro matinho aqui, ó. O sniper não vai ver a gente se a gente rolar pra cá. Fechou, fechou. GG. Faz o loot. Tá de boa. Tá tranquilo por enquanto. Deu ruim ali, mas a gente... Até que tá sussa. Pegar esse aqui já, ó. Deixa ele botar a cara ali. Esse cara tem que botar a cara ali, velho. Cara, ele levanta e agacha. É um vagabundo, mano. Pegar esse maluco por trás. É só tomar cuidado com a armadilha, né? É isso? Jesus. Dá pra subir aqui, será? Calmou. Esse foi o último. Eu preciso achar uma entrada. Só dá aquela lutadzinha, né? Zé Lutzinho Master. Dá pra fazer alguma coisa com isso? Claro que dá. Sempre dá. Calma. Aqui é acampamento tipo que tem aqueles bagulho que desce? Será? Acho que não, né? Aí, ó. Vários loots. Vários loots. O corpite aqui. Vamos embora. Agora é a hora da verdade. Tem um maluco aqui dentro, eu acho, né? Vamos resgatar o Taylor. Que eu achei que era Lucas no último vídeo, né? Foi difícil. Sabendo legal. Vai, não. Não vai, não. Como é que você tá, Taylor? Ai, quer saber? Pra ser sincero, eu já tive melhor. Ai. Escuta aqui. Foi uma piada infame, hein? Escuta aqui pro cara que acabou de perder a orelha. Foi muito infame isso. Beleza. Evoluímos mais um nível. Um bom soldier. Dá pra entrar de novo aqui? Já vazou? Vamos lutear o Broda aqui, né, mano? Capitão Corey, aqui é o Cabo St. John. Responda. Aqui é o Corey. Tô com a Tenente Whittaker, analisando seu progresso. Cabo, eu disse ao Capitão Corey que você é uma ajuda imensa. Não sei o que faria sem você. Bom, obrigado. Que bom. Não foi por isso que eu entrei em contato, Capitão. Tem um acampamento de saqueadores, bem perto da estrada South Rim. Saqueadores, tão perto da ilha? Não, escuta. Não, não, não. Eu dei um jeito nos putos, mas temos um homem ferido, o soldado Taylor. Eles cortaram a orelha dele fora. Jesus, ele tá bem? O soldado Taylor. O que ele tava fazendo lá? Ele... Sim, ele vai viver. Não, não, não faço ideia do que ele tava fazendo aqui. Eu preciso que mandem o doutor... O Capitão Jiménez e alguns homens pra buscar ele. Eu vou passar as coordenadas. Vou pra lá agora mesmo avisar ele. Desligo. Beleza. É muito estranho, às vezes, algumas dublagens, tipo, algumas falas do Deacon. Porque, geralmente, galera, o sistema de dublagem, o processo de dublagem de um jogo, o cara que dubla um personagem, ele não tá em conversa com o outro cara que tá dublando outro personagem. Eles estão lendo um texto. Então, por isso que, às vezes, a reação fica tipo... Por que ele reagiu desse jeito? Tipo, não faz sentido. Bom, a gente vai voltar agora, né? A gente vai na outra missão. Deixa eu ver se eu consigo ir direto. É, exatamente. A gente vai direto aqui pegar o Silica. A Silica. Para a Sarah. Sarah. Tem outra missão pro outro lado? Ah, não. É porque a gente tem que dar... Nossa, tem que dar mó volta, mano. Não tem como ir por aqui. Nem é melhor tentar, né? Tem algumas arvorezinhas aqui. É bom já aproveitar, viu, galera? Ah, não. Aonde, véi? Aonde ele viu um quebrador? Eu não vi ninguém. Sei lá, mano. Bom, quem está assistindo o vídeo até agora sem pular, bota aí a hashtag escuta essa. Mancada, né? O cara mandar para o maluco perder a orelha e escuta essa. Ó, o grandão está aqui. Medo mata ali, safado. Vambora, mano. Bom que está amanhecendo. Fica mais suave. Ah, aqui morreu uma galera, né? Vamos lutear, né, orelhinhas, né? Como é que você está, parceiro? Como eu falei, cara, eu já tive dias melhores. Acho que parou de sangrar. Não, não, não parou. Ok, a ajuda está a caminho, aguenta aí. Quer que eu volte aí para esperar com você? Não, nem a pau. Não, não, eu já estou me sentindo meio inútil, sacou? Eu estou bem, sério. Vou passar na enfermaria mais tarde para ver como você está. É, eu já vi como é lá. Bem confortável. Bem melhor do que ficar aqui fora. Pode crer. Pois é, eu também já vi. Não arranja muita confusão com o doutor, hein? Entendeu? Desliga. GG, vambora. Vambora, mano. Um quilômetro ainda de rolê aqui. Eu sempre tenho medo de passar perto desses lugares aqui. Para ter armadilha é muito fácil. É, de saqueadores, no caso. Tinha um acampamento aqui perto. Então, para ter é mais fácil ainda. Corredores! Hum, aí deu, azedou. Pegar a estrada. Nossa, quantos, velho? Uhuhu! Eles pulam? Não. Menos mal. Essa foi insana. Se eu erro aqueles... Mano, ele veio, velho! Esquece de mim, velho. Ah, estou olhando para trás. Tem pombo voando aí também. Caraca, foi insano, mano. Caraca, que rolê. Tá, pega! Cara, que lugar irado do mapa, mano. Tem que descer aqui. Aê, travou! Voltou. Hehehe. Tops. Mano, está rolando muita coisa nesse lugar, velho. Eu estou com medo. Vamos até com mais calma. Observar a situação. Vê se não tem saqueador ou frenelson por aqui, mano. Ah, mas tem as pombas ali, mano. Ô, caceta, viu? Bom, acho que esse é o lugar. Hora de procurar uma sílica. Beleza, crianças. Como fazem para entrar? Lagartocha. Saquei. Filha do mamãe, velho. Filha do mamãe, velho. Vem no alvo. Ah, esses pombo do caramba. Tá, como faz aqui, ó? Aqui em cima, talvez? Acho que consigo... Vai dar treta, hein? Esse buraco aqui, talvez... É lá dentro tudo? Caraca, eu vou entrar no ninho da desgraça. Uma lojinha de... Uma lojinha de... Não tá aqui. Foge não! Tá faltando um. Fugiu, safado? Pô, entrar no ninho de lagartixa... Sem ser convidado. Caosso. Vamos lutear, né? Já tamo aqui. Opa! Ah, só empurrar aqui. Ah, aí tá na Disney. Aí tá na Disney mesmo. Pombo do inferno, mano! Ai, 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 ai! Vagabundo mirando em mim, mano. Tem um lagartixinho ali dentro ainda. Tá, onde eu tenho que procurar aqui? Tá, é nessa área. O que que eu tenho que achar? Saco de sílica. O que que é sílica, velho? Caraca, tem muita gente aqui, mano. Vocês viram que tem um cara ali, ó? Caraca, eu tô muito azedo aqui, mano. Lugarzinho sem vergonha. Olha, ele tá mirando ainda, safado, velho. Como que eu vou sair daqui, mano? Mano, se não é aqui, é aonde? Ah, pombo do caceta! Tem que ser aqui dentro, velho. É aqui dentro, é aqui dentro, é aqui dentro. Aqui, ó. Eu já ia tentar ver as colhas lá fora, mano. O que que tem aqui? É em cima que tá o zumbizinho pra mim pegar a orelha? Acho que é. Agora eu preciso sair daqui com aquele cara mirando em mim, né? Olha, ele tá miradaço, velho. Caceta, velho. Mano, como que eu pego esse cara, velho? Lá vem a... Merda, bicho do caceta! Vambora daqui. Aí, ó. Caraca, não tem como. Não tem como. Tem que sair da mira dele. Cara, o cara tá mirando pelo caminhão, mano. Filha, para de falar! Caralho! O que ele tá aprontando? Doutor, tá aí? Aqui é o cabo sem joltar, mas o doutor tem que ir. Me esposa. Meu Deus, velho. Tem que queimar o ninho, velho. Não tem jeito. Não tem como. Queimou o ninho, ele sai fora? Ok. Você tava dizendo? Ah, St. John? Como tá o braço? Tá bem, tá bem. A pomada, ou seja lá o que for que você me deu, tá funcionando. Isso, quem decide sou eu. Bom, então. Na verdade, eu só entrei em contato pra ver... Bom, você conhece bem o Tenente Weaver? Quem tá do teu lado? O Tenente Weaver. Eu conheço ele. Caraca, velho. Muito chato esses bichos, hein, velho. Então, o que você tá fazendo? Tenente Weaver. Eu conheço ele. Ele é um veículo pra todos os oficiais. Por quê? Sei lá, eu só... Eu ando fazendo umas missões pra eles. Pra ele e pra Tenente Weaver. Só... Só... Se eu fosse você, não me meteria nisso. Beleza, doutor. Aí não se preocupa com o Tenente Weaver. Ele não é... Caraca, ele me acertou ainda, velho. Ok. Você tava dizendo? Aí não se preocupa com o Tenente Weaver. Ele não é nenhum santo. Mas já conheci piores. Desligo. Ah, sentiu essa, né? Caralho! 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 Oi? Falta esse aqui, ó. Ninho destruído. Vai se ferrar, né, mano? Bagulho chato, velho. Os pombos é muito chato, mano. Os pombos é muito chato. Pegar aqui. Beleza. Bom. Vamos lá. Desculpa um pouquinho a falta de atenção que me mandaram uma mensagem aqui do lado. Vamos lá. Ah, tô nem aí, mano. Destruí minha moto, velho. Destruíram minha moto. Como que eu arrumo aqui? Aqui. Vamos ver o que dá pra fazer. Beleza. Deixa eu ver como tá meu... Ah, tá de boa. Só vamos. Tá aqui missão que tá marcada. Entregar a sílica. E aí eu tenho que ir em algum lugar, falou, mano? Não lembro qual que é. Mas vamos embora. Tem algumas missões. Tem ponto pra gente distribuir também? Tipo, evoluiu, né? Mas vamos correr lá. Cara, provavelmente eu vou encontrar aqueles corredores de novo, né? Só vamos. Será que a gente vai ter que pular aquele penhasco de novo? Da hora demais com aquele salto, hein? Mas acho que não. A gente vai ter que quebrar direito aqui. Ó, caminhos novos. Ou não. Ou é aqui que a gente saltou? Não, só não dá pra passar ali mesmo. Acho que a gente vai saltar de novo. E tem ninho de urubuzinho ali, mano. Ah, não vou tratar com esses bichos não. Muito chato, velho. Queria até queimar ali, mas... Putz. Chato pra caramba. A gente nem vai ter que pular nada, não. Vamos ver o que a gente tá chegando. Ai, vai bater. Era pra ter virado mais devagar, mano. Deu um toquinho, o bicho pulou pro lado. E aí, irmão? Abre pra nós aí. A gente vai falar com a Sarah. Bonitamente. Cara, é muito mapa nessa parte, viu? Eu tenho PS4 Pro e perde frame, mano. Vamos lá. Vamos falar com a Sarinha. Weaver, eu juro por Deus. O que foi? Tá com medo de concorrência? Sai daqui! Algum problema? Senhora? Só uma discussão amigável. Soldado. Tenente? O que foi aquilo, hein? Nada. É só... O Weaver acha que a solução pra qualquer problema é tacar fogo em tudo. Foda-se ele. É, foda-se ele aqui. Obrigada. Não, não. O que foi agora, Dino? Agradeça, não agradeça. Toda vez que você agradece, você me bota pra fora com uma merda de formulário de pedido. Uma merda? É isso que você pensa disso tudo? Que tudo que eu faço aqui é uma merda? Não. Claro que não quis dizer isso. Sabe, não entendo por que você continua aqui. Porra! É sério? Caralho, que ridículo, velho. Desculpa o palavrão, mas tá ridículo isso. Ela tá ignorando o tempo que ele passou atrás dela, tá ligado? Olha, eu preciso... Eu sou... Ele ainda falou. Ele já tá até com a mão assim. Obrigada pela ajuda. Mulheres. O cara não merece isso. Mancado isso aí. Vou te falar, viu? Ah, eu nem avisei, né? Esse vídeo aqui não tá em 2K. Ele tá em 1080p. Eu tô testando algumas coisas aqui, galera. Pra agilizar o processo de trabalho. Que a gente vai aumentar os vídeos, né? Então... Sim, John, tá aí? Já sabe, né? Sim, tô aqui. Tô aqui. Aqui é o Tenente Weaver. Tenho uma olhada no meu formulário de pedido? Eu tô vendo você fazer missões pra bruxa quase todo dia. Tô começando a achar que eu tô sobrando. Sim. Sim. Quer dizer... Sim. Sim, senhor. Polistireno. Você precisa de polistireno, não é? É isso mesmo, polistireno. Se estiver difícil de achar, tem um caminhão acidentado na rodovia 97, ao sul de Chemut. Embaixo de uma caixa d'água. Consegue achar? Eu não... Olha, eu vou achar o caminhão batido, ok? Vou te arranjar o polistireno. Faça isso mesmo. Desligo. Garoto de entrega, virou. Bom, galera, eu vou mexer aqui rapidamente. Vamos ver primeiro o que a gente tem de missão. Temos a missão pra achar... Tem que ouvir outro discurso do Coronel. A gente começa no vídeo que vem. Tem caçador de recompensas pra gente fazer. Exterminar as infestações. Tem muito. A gente vai fazer pro segundo vídeo. Hoje é... Era pra sair dois vídeos hoje. Mas, infelizmente, eu esqueci. Então, amanhã eu vou ver se eu consigo isso. Ou sexta-feira, faz dois. Agora é feriadão, né? Caçador de emboscadas. E tentei chegar nela uma vez. Caramba, tem muita missão pra fazer. Da hora, isso é bom. Mas a gente tem um pontinho aqui, galera. Um pontinho pra... Pra dar uma olhada aqui. Complicado, porque eu não sei no que eu vou gastar, mano. Eu tô muito querendo pegar o carrasco. A habilidade de fazer ataques furtivos contra fenéticos, inclusive fortes. Tipo, por exemplo, o breaker, né? O tanker lá, o quebrador. A gente pode chegar nele silenciosamente por trás, quando a gente avistá-los. E matar com golpe de triângulo. Aquele golpe que quando a gente executa alguém na furtiva. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Compensação. Tem outras coisas também que a gente pode estar evoluindo. Mas até que tá tranquilo por agora. Vou gastar lá mesmo. Vou gastar no carrasco, galera. Pegar a pedrinha aqui que a gente atordou o inimigo fraco com uma pedra. Tipo, às vezes um zumbi que tá num lugar que a gente não vai conseguir pegar ele na furtiva. Mete a pedra na testa dele. Deve ser da hora. Mas enfim, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like maroto aí embaixo. Não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreva. Ativa o sininho aí embaixo pra não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Siga as redes sociais que aí você não perde nada. E também não perde as lives que eu estou ao vivo agora. Tem o link das plataformas aí embaixo. Principalmente do Streamcraft, que é lá que eu estou lendo o chat. E mandando salve, fazendo um monte de coisa. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Bota aí hashtag garotinho de entrega. Que é o que a gente virou, mano, nessa parada. E desculpa, galera. Nossa, eu tô com tanta coisa que eu esqueci que hoje era dois vídeos. Vou fazer na sexta-feira, então, dois vídeos de Days Gone. Um na hora do almoço e um à noite. Feriadão, vocês vão ter dois vídeos aí pra assistir. Beleza, galera? Então é isso. Deixa o like. Não esquece do like, que é muito importante. O YouTube tá cada vez cortando mais a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!